A paz de Deus e a bendita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Eu quero agradecer a todos vocês inscritos do canal que sempre estão me acompanhando, fazendo comentários, deixando like e dar boas-vindas aos novos inscritos que têm se achegado junto de nós. Eu gostaria de estar respondendo a pergunta de um irmão inscrito aqui no canal, que ele me fez a seguinte indagação. Meu irmão, a paz de Deus. Irmão, faz um vídeo falando do Papa Francisco, dizendo se ele vai apresentar o anticristo em 2020. Todos aqui sabem que Apocalipse 17 e 18 falam da grande Meretriz, que está assentada na cidade dos sete montes. Apocalipse 17, versículo 9 diz, Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes sobre as quais a mulher está assentada. E aonde é essa cidade que está situada e assentada em cima de sete montes? Roma, o Vaticano. O Vaticano está entre sete montes. Até em livros de geografia está constando aonde Roma está situada, que é entre sete montes. Sobre esses montes está a cidade aonde a Meretriz está assentada, que é o Vaticano, a matriz de todas as heresias religiosas que existem na Terra. Presta bem atenção à profundidade desse capítulo. E a simbologia mostra uma literalidade que consta aos nossos olhos. Presta atenção. Apocalipse 17, verso 1 diz, E veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças, e falou comigo, dizendo-me, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. No versículo 9 nós lemos que as sete cabeças são sete montes sobre as quais a mulher está assentada, que é o Vaticano, aonde o Vaticano está situado entre sete montes. No capítulo 17 da Apocalipse, versículo 15, diz que, E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Esse versículo denota o poder que o Vaticano, que é a meritriz do Apocalipse, tem sobre nações, tribos e línguas, o domínio que ela tem sobre o mundo através da sua religião. Eu citei 17 de Apocalipse para que você tenha uma compreensão do importante papel que o Vaticano tem em preparar o caminho para o anticristo. Em Apocalipse 17 diz que a meritriz está assentada como um reino, e junto com os demais reinos entregarão o poder mundial à besta. Veja Apocalipse 17, versículo 13, dizendo, E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esse é um projeto e um desejo visível no papado atual do Bergoglio, do Francisco. Junto com a ONU, eles trabalham par a par para a globalização, a implantação de um só governo mundial, de uma só moeda, de uma só liderança. Esse é o intento do Papa Francisco junto à ONU. Francisco apoia fervorosamente a globalização. Veja esse vídeo onde o Papa Francisco se declara apoiador da globalização, de um só governo, de uma só nação. Eu falei sobre a tendência a uma globalização. A globalização não é malha. Ao contrário, a tendência a globalizá-nos é boa, nos une. Se uma globalização pretende igualar a todos como se fosse uma esfera, essa globalização destruiu a riqueza e a particularidade de cada pessoa e de cada povo. A globalização busca unir a todos. Essa globalização é boa e nos faz crescer a todos e leva à paz. Vimos aí o Papa apoiando a união de todas as nações. E veja essa matéria que eu vou colocar na tela aí. O Papa Francisco pede nova autoridade mundial para fazer cumprir as metas da ONU. O Papa pede um órgão, um governo supranacional. Então veja bem, o Papa Francisco quer um governo supranacional. Francisco quer um governo que seja um governo acima de todos os outros governos. Um governo acima da soberania de cada país. Esse líder supranacionalista seria erguido e levantado para dar força ao Pacto Global da Agenda 2030 da ONU. Veja, esse pacto quer a erradicação da pobreza, fome zero, fim das desigualdades, igualdade de gênero, ou seja, aqui esse pacto apoia a ideologia de gênero, que eu já falei muito aqui no canal, combate as alterações climáticas e outras pautas que vemos aí. Uma das principais metas desta agenda globalista é combater as alterações climáticas. Sabemos que não existe alteração climática alguma, isso é uma grande mentira, e aqui no YouTube temos professores renomados refutando essa mentira do tal aquecimento global. É uma farsa. Só que existe um plano bizarro atrás dessa agenda globalista e desse combate às alterações climáticas. Um dos planos para reduzir as alterações climáticas é a redução populacional. Para a ONU, essas alterações climáticas no mundo estão relacionadas à superpopulação. Veja essa matéria de 2012 que diz Essa matéria da G1 que pertence às organizações Globo. Nós vemos aí claramente o apoio ao aborto, ampliar os direitos das mulheres sobre a natalidade. É isso que eles querem dizer, dar direito à mulher a abortar na hora que ela desejar. O aborto seria uma das soluções para equilibrar o aumento populacional. Outra tese que está junto do aborto é a ideologia de gênero. Não vemos aí que uma das metas da Agenda 2030 da ONU é a igualdade de gênero. Veja mais essa matéria do Estadão. A ONU sugere controle de natalidade para combater o aquecimento. O aumento da população e do consumo, além da capacidade, acelera mudanças climáticas de desorganização. Para que toda essa agenda globalista de 2030 seja cumprida, o jeito é reduzir a demanda. Eles vão ter que reduzir a população. Reduzindo a população, todos esses problemas, obviamente, serão solucionados. Quanto menor a população, mais fácil é a dominação, a doutrinação. Menos gente no mundo, menos problema para a elite global. E o Papa pediu que as metas da agenda globalista sejam cumpridas. E o Papa pede um líder, um líder mundial, acima de todas as nações, supranacionalista, para que todas essas teses, essa agenda, sejam cumpridas. E quem é esse líder? E quem está pedindo esse líder mundial? Apocalipse 17, 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha sete cabeças e dez chifres. Versículo 4 O Papa está pedindo um líder mundial para entregar o poder de todas as nações a esse líder, cumprindo o que está em Apocalipse 17, versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. É isso que o Papa Francisco está pedindo, está clamando. O seu antecessor, o Papa Bento XVI, também fez o mesmo pedido? Tem uma matéria do Jornal Nacional que eu vou colocar aqui na tela. Presta bem atenção nesse vídeo. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética, e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise. Bento XVI também clamou por um líder mundial. E o Papa Francisco também tem clamado e pedido que a ONU se ajunte com ele para lançar um novo líder mundial. O Papa fez um convite para 14 de maio de 2020 reunir todos os líderes mundiais para tratar como a agenda globalista vai entrar em vigor. O Papa, mais que todo mundo, está ansioso para que essa agenda seja cumprida. Veja o vídeo do Papa convocando as autoridades mundiais para estar em 14 de maio de 2020 lá no Vaticano. O Papa, mais que todo mundo, está ansioso para que se ajude a solidariedade universitária e a um novo humanismo. Por isso, eu promosso um evento mundial que se terá no 14 de maio de 2020. Vocês viram aí o Papa convocando líderes mundiais para fazerem um pacto global, ou seja, um pacto mundial. A coisa é tão séria que até os padres católicos estão abrindo os olhos. Tem um padre chamado Padre Dornelis que abriu o bico e, óbvio, que foi excomungado pela Igreja Católica. Veja aí as declarações surpreendentes que o Padre Dornelis faz a respeito do Papa Francisco. Padre Dornelis, o anticristo vem depois de Francisco? Não é que o anticristo venha logo depois de Bergoglio. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim. Até aos três dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lago de fogo. Então não é que seja logo depois de Francisco que vai aparecer o anticristo. Não. O próprio Francisco vai, Nolo, apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai ir, com o tempo, devagar, isso não vai ser num dia, né? Mas, com o transcorrimento do tempo dos anos, vai começar a dar a importância internacional para o anticristo. Tanto no campo político, quanto no campo religioso. Vai ser Francisco que vai, bom, o trabalho todo já está pronto, já está feito. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isto. Nós vemos quanto, realmente, todas as religiões, todas as religiões já estão na mão da igreja católica. Cada um conservando. Tanta coisa de si, distintas. Bergoglio sempre diz que não quer destruir nada disso. Mas isso não importa. O anticristo destruirá tudo. Mas o que importa é que ele tenha isso tudo na sua mão. E que vá colocar tudo nisso aos pés do anticristo. Essa é a grande... A Sagrada Escritura diz que ele vai dar uma imagem ao anticristo. Francisco, uma das tarefas que ele tem é esta, diz ali, né? No mesmo capítulo 13, 11 e seguintes, diz que ele dá imagem ao anticristo. Esta é a imagem, a imagem de homem público, de governante do mundo. Esta é a imagem de homem religioso, coordenador para a paz, para vencer a pobreza. Ele vai ser, o anticristo vai ser o homem, vai ter a figura dada por Francisco, do grande homem que reúne todas as religiões, reúne todas as religiões em si mesmo. E eu acredito mesmo que ainda no primeiro semestre do ano que vem, por que não? Talvez no dia 14 de maio, que tem uma reunião tão importante de líderes, de muitos líderes do mundo lá em Roma, seja a data que o Bergolho nos apresentará, pouco antes ou pouco depois, não importa, o anticristo. Estamos perto. Se até os sacerdotes católicos estão abrindo os olhos, é incontestável que o governo da besta já esteja mais próximo do que imaginamos. Não podemos afirmar, de fato, que essa convocação que o Papa Francisco fez para que os líderes mundiais se reúnam com ele no Vaticano em 14 de maio de 2020, seja o momento propício para que ele lance o novo líder mundial. Mas é importante nós ficarmos atentos para saber o que será tratado nessa reunião em maio do ano que vem. De acordo com as profecias bíblicas, eu acredito que o Vaticano, na pessoa do Papa, junto da ONU, serão os que lançarão o líder da nova ordem mundial. O Papa Francisco está alinhado com os líderes das mais diversas religiões do mundo. Isso irá facilitar o ecumenismo e a implantação de uma só religião mundial. E agora, o ano que vem, reunindo todos os líderes mundiais no Vaticano, com certeza eles irão discutir a eventual formação de um líder mundial supranacionalista. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e no sininho ative a opção para receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, grupos de WhatsApp, Facebook. Divulgue essa notícia porque é de suma importância. Termino te saudando com a Santa Paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor.